Muito boa tarde galerinha do canal, tudo bom com vocês? Eu tô ótimo, espero que todos vocês estejam bem Galera, tamo iniciando mais um videozão aqui Hoje, sabadão, dia 18, já já mais um evento Aí pro céu tá malandrinho Esse nosso semana vai ser um evento privado, vai ser um casamento A gente vai tá tocando no mesmo barracão do torneio de futebol, beleza? Galera, no video anterior eu falei pra vocês, coloquei lá no final do video Minha fonte deu ruim, deu problema, não funcionou, não é mais no evento Só que, eu achei que era um defeito da fonte, e não é galera Era a energia deles que tava muito fraca O que acontece, como baixou muito a tensão da rede lá Como é sítio, ramal, a energia geralmente as vezes cai muito A minha fonte, tipo, entrou em proteção, né? E parou de mandar a carga E ficou só nas baterias Outra A minha fonte aparentemente desregulou o voltímetro dela dentro Ela tá marcando os 4 volts de diferença Exemplo No multímetro do meu som tá marcando No voltímetro do meu som tá marcando 14.4 Minha fonte tá marcando 14 Pesquisei, segundo informações de alguém que já tem experiência É um defeito interno De dentro da fonte Não é um defeito É o reguladorzinho que ela tem dentro Que deve ter desregulado pela batida do grave Porque tava tocando forte, galera E a gente equalizou o som pra poder tocar aquele som de qualidade no teclado, né? E foi mais ou menos nessa hora que desarmou a fonte Que desandou as coisas, entendeu? Mas é isso aí A fonte tá funcionando Hoje nós vamos tocar de novo o evento com a fonte de zona topada Depois a gente vai tá ajeitando aí a fonte Esse medidor dele E eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Então é isso aí Curtam o vídeo Compartilhem Deixem aquele likezão Comentem aí se vocês estão gostando Comentem o emoji Comentem qualquer coisa Deixa aí pra mim saber Que vocês estão assistindo Estão gostando dos vídeos Beleza? Então vamos pro vídeo Vamos lá Tô em casa ainda Mas já já tô descendo pro sítio Fechou? Vamos lá, galera Muito boa tarde, galerinha Voltando aqui com vocês Aqui, ó Já tô no local do evento Já tô no local do evento Aqui do casamento O malandrinho já tá aqui Muita gente já chegou aí Vai ter a cerimônia ali No caso Aí depois tem o jantar Depois nós entra com o céu Tá malandrinho e forrozão Até o povo cansar Tamo aqui na comunidade Santo Expedito Segunda Rio de Janeiro e Ribeirão Quilímetro 8 Vamos tá filmando pra vocês aí Pra gente puder aí Desse evento Fica com a gente Se inscreva Curte Compartilha E tamo junto aí, galera Olha aí, galerinha Já tá tudo no jeito Celta malandrinho Já tá Acabou a cerimônia já Celta malandrinho Tá no jeito Olha aí Tudo Já já começa o forró aí Beleza? Olha os noivos Já já vai começar o forrozão Pra galera aí Se inscreva no canal Para sal, para sal, para sal, para sal e para mais um gemidão E eu que vivo adotar, sempre a gente ia gostar do que o meu velho gostou Churrasco bom de marrão, é, é que isso o meu velho gosta É isso que o velho quer, churrasco bom de marrão, pandango trago Eu e você não sei, eu, sem abuso, sem abuso, sem abuso Eu tô com você, eu sou de ninguém, eu sou do seu bem Achei um dinheirinho na feira, eu tô na barra nem de sexta-feira A mulher não para de brincar, e em coragem eu te vibrar A mulher é a ponte de me matar, meu Deus do céu, onde é que eu vou parar Vai me matando, Fernando, de Zardinha Vai achando que não vai morrer, e vai ser coisa em esquecer Oxe, prepara que tu vai sofrer Randa batata, acaba com o meu cor em dança Tu pode me evitar, pode me bloquear Vai ter um negócio aqui, né, ela tá no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar E eu ainda quero a nossa revobada no bojão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas depois vai ligar E eu ainda quero a nossa revobada no bojão Fazendo dom, 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 dom Voltando aqui galera Só pra finalizar o vídeo Tô Saindo da festa, final de evento Tô voltando aí até A casa da minha irmã aqui Da linha mesmo Dormir Hoje é domingão Mais tarde se eu for ligar o Malandrinho eu volto a filmar pra vocês Beleza? Deixe já Se inscreva, deixe o like Comenta aí Tem que ser uma emojinha aí Ou se tá gostando dos vídeos ou não E é nóis Falou E aí E aí E aí E aí